Cara, esse aqui pra mim é muito clássico Eu gosto desse jogo Vou fazer uma coisa aqui no vídeo Vamos dar o meu game aqui Tem duas campanhas, cara Mas uma delas é só uma versão mais difícil da outra Vou jogar a versão mais básica possível Na modo normal Esse aqui é um jogo mais Metroidvania Só que ele não tem mapa, velho Esse aqui é o problema dele Deixa eu só pausar o jogo aqui, então Hum, vai tampar o nomezinho em cima Pera aí, eu só vou reajeitar o controle Aí, foi Tava tampando o nomezinho da sala Mas beleza, vambora então, velho Deixa eu ver se tá funcionando Ok Aqui é comando básico Frente, trás e pula Só isso O único problema é que não tem música mesmo, cara Eu já conheço um pouco mais desse jogo Então eu já sei o caminho que tem que ser seguido aqui Tá aqui, ó Aqui tem uns coletáveis São uns saquinhos de dinheiro, tá vendo? Eu vou até pegar 100% do jogo, velho Vou tentar E aqui pro lado já vai ter o começo Aqui, ó Ele é basicamente um Metroidvania, cara Aqui, ó Aqui já tem dinheirinho, ó O que for O que eu for conseguindo coletar agora Eu já vou coletar Opa, tem que descer lá Os sininhos são checkpoints Boa Aqui pra cima Acho que tem alguma coisa Não, não tem nada Ou tem Ah, não, tem sim Tá vendo, cara? Tipo, os saquinhos de dinheiro Eles são meio escondidos no mapa Deixa eu só conferir uma outra coisa aqui Tá certo Cara, esse jogo aqui eu acho que eu consigo terminar em menos de uma hora, velho Beleza Ó, tem um saquinho ali embaixo Ele tem que ir Ó, dinheiro Boa Acho que pra cá vai ter Ah, é de dinheiro ali Só que eu tenho que ter um item que habilita os blocos azul Tá vendo, ó Aquilo ali ainda eu não consigo chegar nele Pra cá tem o que? Nada Acho que ir pra lá é pra voltar, né Aqui também não consigo chegar ali, né Só descer então Mesmo esquema do outro Agora tem que ter o item que habilita os blocos vermelhos Tá vendo? Só pra pegar aquele diamante Diamante não O saco de dinheiro, né Ó, tem o saquinho ali em cima Amei Boa Boa Esse aqui tem um esquema É só ficar bem no cantinho na plataforma aqui, ó Que eu não tô mudando Ó E aqui tá o primeiro item Ele habilita os blocos azuis, ó Pronto São só quatro itens Que eu tenho que coletar É coisa bem simples mesmo Ah, sério, velho Tem um saquinho ali, mas eu não alcanço ele ainda Aqui tem outro Boa É, eu podia ter coletado esse primeiro, né Tem que coletar aqui depois Aqui, ó Aqui é pra sempre, ó Eu não saio da sala Ok Nice Aqui, ó Se eu desço por aqui Eu subo lá em cima de novo Tá vendo? Se eu subir Eu volto pra cá E se eu seguir pra esquerda Eu volto lá na sala de cima Tá vendo, ó É, foi bom ter vindo aqui Que eu esqueci daquele dinheirinho ali, ó Tá vendo? Boa Aqui é só ir direto Que você não toma dano do morceguinho em cima Ó Aqui só cai direto pra frente, ó Boa O dinheirinho tá ali Mas eu só vou poder pegar depois Aqui em cima, ó Tá aquela parte do começo Tá vendo, ó Eu segui pra esquerda Agora que eu não tô na direita Boa Aqui em cima Ó, tem dinheirinho Boa Não, acho que não é aqui não Ah, é pra baixo Boa É que não dá ainda? Peraí Qual é o símbolo mágico? Boa Cara, é um joguinho bem simples, cara Mas Só consegue jogar se você já conhecer ele Boa Boa Agora eu ativei os blocos vermelhos, mano E ó Agora com os blocos vermelhos eu já consigo vir pra cá, ó Boa Ah, sacolinha de dinheiro Aquela sacolinha de dinheiro só depois que eu pegar o produto que eu consigo Ali, velho, eu vou tentar pegar essa sacolinha de dinheiro Calma aí Como é que eu vou fazer isso? Ah, sim, ok Aqui, ó Boa Aqui, ó Espera um tempinho Bora Boa Aqui, ó Pode parecer que não dá pra passar ali, mas É só voltar Pro lado Só que aqui, cara Eu não queria salvar o jogo Vou morrer aqui, rapidão Aí Aqui, ó Se eu volto E vou pra frente de novo Eu pego um dinheirinho, tá vendo? É uma setinha Que tem que tá ligado aqui pra saber Boa Ah, pra você ver Não foi nem 12 minutos Já foi 34%, velho Você joga bem curtinho Ele tem uma continuação, cara Eu quero fazer a continuação também Logo depois desse A continuação já é bem melhorada, velho Tá Boa O dinheirinho só sai pra 100% Não tem muita utilidade, não Ok Aqui tem outro dinheirinho pra trás, ó Ah, não Aqui eu não consigo vir ainda Tem que ter pulo duplo Ok Eu vou ter que voltar aqui depois Pra pegar os dinheirinho que faltaram Tem uma coisa importante aqui nessa tela Na tela de cima dessa Porque se você não encontra Você não consegue gerar o jogo de primeira Assim, entendeu? Eita Tá lá Puro duplo, mano Boa Agora tem um produto Boa Agora que eu vou voltar Calma Tem coisa aqui pra baixo Calma Boa Ah, não tem como voltar, velho Boa Dinheirinho Dinheirinho ali, ó O jogo vai dando algumas dicas Que você precisa anotar uma palavra Pro final Pra você poder zerar Da forma certa, né Calma Me chate Se você pula, viu E Já foi tudo ali Calma Ah, não É aqui mesmo Merda É, não tem nada ali Ah, não Mas pera Aqui atrás tem um que eu consigo pegar já Calma Se for o que eu tô pensando Deixa eu ver Ali, ó Acho que eu consigo pegar já Tá vendo? Na tela ali em cima Ah, sério? É, não consigo mais É, larga a mão Outra hora eu volto aqui Realmente, cara Acho que eu consigo usar essa aqui Em menos de meia hora, né Calma O jogo não é muito difícil não, velho De boa até Tá, agora eu já tive os blocos azul Os vermelhos Agora eu já tenho o pulo duplo Então eu já consegui ir por aqui, ó Ah, eu já tenho o dinheirinho Vem aqui primeiro Só conferir Só conferir já tá tudo certo Aqui, por exemplo Eu só conseguiria passar Se eu tivesse pelo duplo Ó Ó, o jogo dando dica Tá vendo? Ah, dinheirinho Boa Aqui é ali, né? Isso Ó, aqui, ó Aqui tem um segredinho Tá vendo, ó Pode parecer que só tem caminho pra cima Mas se eu vim pra cá, ó Ele muda a tela também E aqui tem dois saquinhos de dinheiro Boa Na real é só É só andar pra frente, na real Tá vendo? Aqui já é o lugar onde tá o último item Esse jogo é bem curto mesmo Ó Tem saquinho ali Já tem o que? Merda Aqui, ó Boa Tá lá Isso aqui é uma luvinha Que faz eu conseguir Grudar na parede com ela Boa Eu tenho todos os itens, cara Acho que eu vou voltar lá no começo E terminar de explorar as áreas Pra pegar os dinheirinhos Boa Aqui, ó Ah, sério? Aquele coraçãozinho também conta como dinheiro, viu? Aqui, ó Tem que pegar Agora volta Fica bem em cima da plataforma, ó Pula aqui em cima, ó Boa Calma, que tem que ser um momento certo, velho Boa Ah, mano Você pode sair e entrar da mesma sala Pra ele Spawnar, né? Os Os objetos e tudo mais, né? Aqui, ó Isso aqui é um símbolo importante, cara No final do jogo Vocês já vão entender por quê É um 3 É um 3 e umas setinhas pro lado Isso aqui vocês já vão entender que no final do jogo ele vai fazer sentido Opa, dinheirinho Boa Eu já posso cair aqui mesmo Olha, quase Tem dinheirinho aqui, ó E outro dinheirinho aqui Ih, tem mais um caminho aqui por baixo também, ó Peraí Aqui Isso aqui tem que ser rápido Boa Ó, tem um dinheirinho ali, boa Tá lá Essa área aqui tá completa, então acho que não tem mais nada Ah, não, não, não Tem um ali, tem um ali, ó Tem um ali, calma aí Não tinha visto Agora o que eu posso fazer? Eu posso subir essa parede aqui do lado, ó Ó, tem outro coraçãozinho ali, ó Pra pegar ele assim, quer ver? Aqui, ó Boa Eu caí certo que não teleporte, velho Gato E aqui já tem duas Dois dinheirinho, né Que eu posso coletar Boa Aqui pro 100% eu preciso coletar isso Tá, mas não é muito necessário Vou pular ali, né Que raiva Aí Voltei pra cá, mas vou ter que ir lá de novo Aqui, ó 67% Cara, vou ter que focar em coletar os dinheirinhos agora Porque eu preciso Eu tecnicamente falando Eu preciso zerar o jogo duas vezes Pra coletar 100% Bora pra cá Mas é coisa rápida Não é muito, muito, muito longo, não Agora aqui Aqui é meio complicadinho Tem que grudar na parede bem ali, ó Entre os espinhos Tá vendo? Aqui, ó Foi quase Calma aí Ah, mano Deixa eu morrer aqui Aí, boa Pode tentar dar um pulo bem longo Pra encostar na parede ali, ó Não, na real aqui não precisa Aqui, ó Aqui é aquela parte do começo Onde eu caí lá no sino Onde tem um Buraco com espinhos no sino E bem no comecinho Vamos subir aqui primeiro, ó Calma Tem mais dinheirinho pra lá, ó Calma Aqui espera um tempinho e desce Tem uma conquista que quer zerar o jogo sem morrer, né Mas o jogo é bem curto Acho que dá pra pegar e ser tranquilo Se você conhecer melhor o jogo aí Você consegue de boa Aqui, ó Aqui já é o começo, na real Já tem o dinheirinho ali, ó Mas um pouco mais pra trás Agora o único caminho que eu tenho pra ir é por cima Mas eu vou voltar o caminho todo Só pra poder terminar de coletar os dinheiros Aqui, ó Deixa eu vir colocar isso aqui, ó Aqui é o que tava dando outra sala ali, ó Tá vendo? Tem dinheirinho pra cá E aqui liberou esse caminho, né No caso eu não conseguia passar se eu tivesse o pulo duplo e os blocos acionados, né Mas aqui não tem muita coisa Só um dinheirinho que tem aqui, eu acho Dois, no caso Tem um aqui em cima, ó Boa Nice Aqui na real Pera aí Essa aqui é aquela parte do começo mesmo, ó Tá vendo? Pegar o sininho Agora é só ir coletando os dinheiros, né Aqui já vai ter um, ó Vem pra cá e pula Só confiar uma coisa aqui na live rapidinho Eu queria saber se tá funcionando o mesmo controle, véi Tá certo, tá certo Boa Aqui pra cima eu acho que ia ter, né Pera aí Tem alguma coisa aqui que eu me lembre Ah lá, ó Tem um dinheirinho aqui também Tem que dar a volta Tem que dar a volta aqui por cima, ó Pra cá? Não Ah, pera aí Deixa eu ver se não tem nada ali em cima Ah, não tem como chegar ali Nem a pau eu consigo chegar ali Ah, aqui eu consigo Aqui eu consigo Boa Tá vendo? Essas áreas aqui eu só conseguia se eu tivesse o Pulo duplo também, né Aqui, ó Boa Pra cá tem outro dinheirinho, né Aqui, ó Boa Tá, aqui já não vai meter nada Boa Aqui também não Pra cá é só voltando, né Então Aliás, aqui em cima tem outro, ó Tá vendo a raiz da árvore ali em cima? Eu posso pular lá Ó, o jogo do Nudico de novo Tem um dinheirinho aqui Ah, não, não Pera aí Tem que dar a volta completa, né Deixa eu descer aqui primeiro Ah lá, tá vendo? Essa aqui eu já consigo coletar agora Ah, não Aqui tinha uma Mas eu já peguei Boa Tudo certo, né Fica bem na ponta da plataforma Que você não toma dano Aqui, ó Aqui eu acho que era pra baixo, né Deixa eu ver o que tem aqui Ah, sim Ok, entendi Aqui é descendo aqui mesmo Aqui, acho que vai ter outro dinheirinho Isso mesmo Boa E agora eu já consigo coletar aquele outro que eu perdi Esse aqui, ó Tá vendo? Se eu não tivesse ativado o bloco azul Eu podia pegar ele no começo Mas agora é só assim pegando, ó De novo pra sempre De novo pra sempre Vamos entrar aqui na telas, tá vendo? Vamos entrar aqui na vermelha mesmo? Não, é na azul, né Isso Eu tenho outro dinheirinho que eu não peguei Boa E lembrando aqui, ó Aqui é o começo, né Só pra mostrar mesmo Vamos seguir aqui Vamos seguir aqui pro caminho da orb vermelha agora Deve ter coisa pra cá Ó ali, ó Tá vendo? Tá vendo? Acho que aqui não vai ter nada É, não vai ter nada Ah é, tem a tela de baixo O que eu não fui ainda Fala aí Aqui, ó Ó caramba Boa Agora sim, mano Tem outro caminho aqui E tem um lance Que se você não acha assim de primeira Você fica todo perdido no jogo no final, velho Porque no final você tem que digitar uma palavra Pra você poder ganhar o jogo, entendeu? Daí é o nome do jogo, né E pra achar essa tela Você tem que ter o item que gruda na parede, mano Se eu não tivesse, eu não tenho como pegar isso Aqui já tem um dinheirinho Calma aí Ah, mano Sério? Ah, boa Consegui passar direto De novo Mesmo esquema, ó Cai até chegar do outro lado Na tela vermelha mesmo Aqui na real vai ter mais de um dinheirinho pra coletar já, velho Tá vendo? Ali em cima, ó Tem que dar a volta Deixa eu ver se pra cá eu já fui Tá vendo? Não, aqui tá de boa Sério? Boa É que eu já consigo voltar por esse caminho aqui, mano Que eu não consegui aquela hora Cadê? Aqui, ó Agora é só voltar lá em cima E acho que vai ter um dinheirinho também E aqui tem um dinheiro que tá muito bem escondido, ó Ó, se liga onde é que ele tá escondido Tá nessa tela, velho Ele tá camuflado com o chão aqui Tá vendo o dinheirinho aqui, ó Ele tá com a mesma cor do chão Boa Eu tinha comentado com vocês aí agora, ó Ó, essa palavra assim aí, ó VXSHU, tá vendo? Essa palavrinha aqui você tem que descobrir no jogo Pra você zerar o jogo, entendeu? Se você não descobre isso, você fica perdido É, tá aqui outro Então, ó Se você não acessar essa sala No final do jogo ela não fica marcada pra você decifrar a senha, entendeu? Então você tem que acessar essa sala pra zerar o jogo Ó, se você já saber a palavra, não precisa, mas Você entendeu Deixa eu ver se já pra cá tem alguma coisa, né? Pra cá também não Aqui o jogo ele não tem o número de vida Eu só morro e no final ele mostra quantos mortos eu tive durante o jogo, entendeu? O que tinha pra cá mesmo? Tá, eu já vim pra cá Beleza, aqui foi onde eu peguei o pulo duplo, né? Certo Ela tá 80% do jogo já, velho Agora é pro caminho lá de cima, né? Deixa eu ver Vou conferir o que tem pra cá primeiro, velho Ah tá, ok Aqui não tem nada Cara, acho que dá pra seguir lá pra cima na real, velho Deixa eu ver Eu acho que foi tudo já No momento que eu zerar o jogo eu tenho que estar com 99% Se não tiver 99% quando eu chegar lá no final é porque eu falto alguma coisa Ó, que eu sei de primeira agora, boa Tá, calma, já fui? Calma aí Ah, já foi, já foi Boa Agora é só dar a volta por cima Vai direto, ó Agora aqui eu acho que finalizou então, cara Acho que não tem mais nenhum dinheirinho pra coletar Agora é o caminho de cima aqui Deixa eu ver Olha lá, tem mais um dinheirinho aqui Agora aqui pra baixo acho que vai ter outro também, ó Ali, ó Tá vendo? Tá escondido nas folhas O saquinho de dinheiro tá com a mesma coisa de dar a folha das árvores aqui, ó Boa Tudo certo por enquanto Aqui pra cima já é o final, cara O caminho de cima aqui já Já é o caminho objetivo, né Porque aqui eu tenho Aqui eu uso todos os Opa Ó, tem mais um dinheirinho ali Aqui eu uso todos os itens que eu coletei durante o jogo, tá ligado? Aqui é meio complicado, mano Tem um timing certinho pra você pular Boa De primeira, mano Vou entrar pra cá Tá, é dinheiro, mas eu tenho que dar a volta por cima Lembrando que a porcentagem não é só em relação aos dinheirinhos Tipo, cada sala que eu acesso Também conta com a porcentagem Então eu tenho que andar o mapa todo pra eu zerar em 100% Olha Calma Esse aqui vai ser meio dificinho, velho Tá vendo? Boa Então, ó O jogo deu duas dicas da palavra, né Aquela sequência de letras e o número 3 Será que eu vou conseguir, velho? Tá com 97 É o seguinte Aqui eu tenho duas opções Eu posso ou digitar a palavra e ganhar o jogo Ou ir direto no portal que faz eu perder o jogo Entendeu? É literalmente isso Só que pro 100% eu tenho que entrar na que perde o jogo Pelo menos uma vez lá Só que se eu perco o jogo, eu perco os itens que eu coletei também Então vamos primeiro no 1 Tá ali, ó A dica Palavra e o número 3 O que eu tenho que fazer Pega cada letra dessa palavra e volta 3 letras na palavra Tá vendo? Então, ó Tá no V, né Vou botar 3 letras Seria a letra S Eletraliza e escreve embaixo Mesmo esquema pro X, ó W, V, U U, então, né Agora S Bota 3 no S e dá P H H pro lado aqui, ó G, F, E Boa E a última que é o U O U Eu tenho o T S e R Daí dá a palavra Super E aqui eu dou um Enter Pronto O portal que antes tava escrito Luz É que eu tô escrito Win Tá vendo? E aqui a gente ganha o jogo GG Deu o que? 35 minutos 38 mortes 98.05, velho Ainda falta mais coletável, velho Eu quero pegar 100%, mano E aqui eu posso voltar e continuar explorando Só que com todos os itens que eu já coletei, entendeu? Se eu perco o jogo, eu volto pra cá, só que sem nada Entendeu? Tem que ver onde é que faltou agora, velho Cara, eu vou refazer todo o caminho, velho Refazer todo o caminho e ver se eu não esqueci nada Até procurar os últimos que faltam Será que eu perdi algum, mano? Eu não lembro de ter perdido algum Eu lembro que essa tela tinha um dinheirinho que eu não lembro de ter pegado Ok Pra cá tem o que? Ah Tem alguns saquinhos de dinheiro que eles ficam camuflados no fundo, velho Aí pode ser que um desses eu tenha perdido Ah, mas eu vou achar, eu vou achar Só conferir pra cá de novo 98, velho Aqui já não tem mais nada Acho que essa região do mapa já não tem mais nada, na real Não Não Eu não lembro de ter sido de algum, velho Em cima, será que tem? Peraí Realmente, cara De vez em quando camufla uns dinheirinhos no fundo, velho Não consegue nem enxergar direito Deixa eu ver aqui, rapidão Eu não lembro, cara Eu lembro que tinha um saquinho de dinheiro nessa tela Aqui embaixo mesmo Eu acho que eu já coletei Ah, sério, jogo? Tá, que não é? É Vai nem pra baixo Nem pra esquerda Ó, o caminho da orb azul não tem mais nada Tá 100% gelado Pra cá Acho que não tem nada também Deixa eu ver Não Bora pegar o Caminho aqui da orb vermelha Aqui vai ser um pouquinho mais longo Mas Analise Cara, eu bem queria deixar a musiquinha de fundo Mas realmente, cara Eu quero postar uma gameplay desse Jogo no YouTube E se tiver a musiquinha de fundo Pode ser que bloqueie o vídeo, né Mas esse jogo tem uma continuação, cara A continuação ele já tem uma musiquinha própria Então já vai ficar menos maçante Mas esse aqui também não é tão curto Não é tão longo, no caso Só relembrar se eu já passei por aqui, velho Na real, na real Eu vou fazer o seguinte Eu consigo voltar por aqui, velho Eu vou direto lá, perder o jogo E ver se dá 100% Cara, se não der Fazer o quê? Se não der Eu consigo fazer um mini speedrun aqui E pegar todos os vinhos de volta Será, velho? Também É que às vezes pode Por exemplo Pode ser que tá faltando uma tela Que eu não fui ainda E essa tela conta como porcentagem também Aí aonde essa tela tá Faço ideia Ok Cara, se ficar com 99 Eu vou ter que rejogar o jogo inteiro de novo Pra procurar esse último que faltou Mas o jogo que é a sequência desse Ele pelo menos já tem tudo certinho Por exemplo, você consegue saber Aonde tá faltando Os dinheirinhos pra você coletar Então fica mais fácil até E essa sequência Eu vou tentar zerar 100% também Opa Tá, aqui não é, velho Aqui, ó Aqui o esquema é você pular Quando o camarão da direita Embaixo Soltar o tirinho dele, ó Aí Opa, calma aí Tem um timing certinho pra você pegar Aí, tá vendo? Vamos ver o que tem aqui Nada Nada também Acho que é isso Bora perder o jogo, então A tela De perder o jogo Com o dinheirinho que tá lá dentro Porque é o seguinte Tem um saquinho de dinheiro lá dentro Então pra 100% Eu preciso entrar na Na tela de luz, tá vendo? Tá, vamos ver então, velho 99 É Cara, falta um saquinho de dinheiro, velho Acontece que é o seguinte Eu perdi o jogo Eu perdi os índices também, velho Ó, eu volto Sem nada Vamos lá, cara Vou tentar achar esse último, mano Vou tentar refazer o jogo inteiro Vou tentar fazer uma mini speedrun aqui, velho Vou tentar pegar todos os itens O mais rápido possível Já cai direto Já vem pra Esquerda Cara, pior que eu não lembro onde é que tá esse dinheirinho, velho Aqui, ó Cai aqui Passa uma tela e cai de novo Boa Daí aqui sobe E a próxima tela da direita já é a orb azul Agora Agora passa uma tela e cai Boa Tá, tinha um dinheirinho que eu peguei Mano, tá 99, velho Não é possível que eu tô esquecendo em algum lugar Ali em cima não é, certo? Peraí, peraí Ah, não tem como voltar Merda Só conferir, cara Tem que prestar bem atenção Na tela Porque realmente pode estar camuflado no fundo Aqui tinha um, eu lembro Tinha um aqui também Já coletei também Sabe o que eu acho? Deve estar faltando naquela área onde estava a luva Vou estar aí, vou chegar o mais rápido possível lá Nossa, aqui vai ser meio dificinho também Tá, tá vendo? Já foi 50% dos itens, tá ligado? Ok Agora Vamos pegar o pulo duplo Aqui, pra cá, né? Sério Aqui, ó O jeito mais fácil de você pular ali em cima É o seguinte, ó Você pula nessa plataforma Pula indo pra frente, ó Tá vendo? É bem tranquilo até Que boa Olha Ah, velho Parece que eu já peguei Aqui é só, tipo Você segue reto Quando você entra na tela Que você não toma dano do morceguinho Tá, ó Ali em cima eu já peguei Então eu não vou nem voltar aqui depois Pra cá Também já peguei Será que ela aqui, velho? Tá, que eu preciso do pulo duplo ainda Nem tem como Tá, aqui Peraí, peraí, peraí O fato é que eu vou ter que voltar aqui depois Com todos os... É, se eu achar antes Não preciso mais Eu acho que eu não sei onde eu posso ter perdido Cara, é aqui perto Só que pra chegar ali tem que ter a luva Ah, ali Ali Achei, ó É o último que falta, ó Saquinho verde Tá vendo? Tá, achei Pelo menos Só que tem que ter o pulo duplo Pra chegar ali, velho Ah, eu acho que tem que ter todos os poderzinhos, né Todos os itens Ah, ah, não Ah, não Preciso sim Preciso da luva Menos mal, cara Pelo menos eu já achei Eu já sei onde tem que ir Vamos só pegar a luva E daí a gente já segue direto pra cá Esse jogo aqui é por exploração, né Se você quer 100% Você tem que explorar o mapa todo Você quer só seguir reto, né Boa Só voltar lá agora e depois zerar o jogo de novo Era no caminho da bota, né Então Era no caminho vermelho aqui, ó Nice Pelo menos Era no caminho de coleta-bota Então é por aqui, hein Beleza, já sei onde tá GG Aqui, ó Eu imaginei que podia ser aqui em cima, ó Tá vendo, ó Eu imaginei que poderia ser aqui em cima Mas realmente não era Aqui é a palavra, né Que eu preciso coletar Então, tá de boa Beleza Tá ali embaixo, ó Tá ali embaixo É o último, mano Espero que você realmente seja o último É aqui pra frente, ó Boa 100% Boa Agora, cara Eu vou ir lá, chegar lá no final E entrar no win de novo Só pra realmente encerrar esse jogo Será que eu consigo vir por aqui, velho? Calmei, calmei Acho que eu consigo, calmei Eu não quero ter que dar aquela volta Isso Nice Aqui, ó Tem uma hitbox lá Vem aquele spin, mano Dá pra fazer isso mesmo Bora realmente zerar de fato 100% GG Boa Boa Aqui de dinheiro com um cenário de fonte Você acaba não vendo direito Boa Tá, mesmo esquema Se eu escrever a palavra super já era Aqui, ó Super última letra aqui Boa Tá lá, mano Esse jogo aqui tá finalizado GG Ó Super última letra Tá lá, cara GG Jogo finalizado Eu quero jogar a continuação dele também 100% A winner is you Olha 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 Tchau, tchau